São Luís do Maranhão, qual é a emissora? Rádio Transmílio, muito obrigado. Cultura FM de Bálsula do Maranhão. Rádio Líder de Goiás, um grande abraço, muito obrigado. Rádio Campos Belo de Manhas também, né? Que fala em rádio alternativa de Despreto Federal, que é a mão na capital da Uva, né? Algo mais do que se não se iludir.